1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 está escrito Orai sem cessar Em Lucas capítulo 18 verso 1 Jesus Ele fala da importância da oração Ele fala que nós devemos orar sempre e não esmorecer Por que nós devemos orar? Nós estamos numa batalha espiritual Saiba que o mundo espiritual ele domina o mundo físico Ele que manipula o mundo físico E a nossa luta é espiritual, não é contra a carne, não é contra a sangue E sim contra forças malignas das trevas Que conspira contra nossas vidas Com o propósito de matar, roubar e destruir Mas saiba que Jesus nos exorta Orai sem cessar O apóstolo Paulo, ele viveu uma vida de vitória Uma vida de poder, uma vida cheia do Espírito Santo Mas ele aplicou na sua vida esta verdade Orai sem cessar Fala de uma vida contínua Fala de dia a dia De manhã, de tarde, de noite Porque nós não sabemos quando vai chegar o dia mau E quando chegar o dia mau você está preparado Você está fortalecido no Senhor e na força do seu poder Para resistir o dia mau Resistir a turbulência, a crise, a opressão A perda, a humilhação Ninguém está livre Mas saiba que a nossa luta espiritual E nós devemos estar vigiando e orando Para que a gente não caia em tentação O Espírito na verdade está pronto Mas a carne é fraca Então Jesus nos adverte, nos exorta Orai sempre e jamais esmureça na oração Porque há momentos que nos abate a tristeza A demora da promessa O nosso coração fica doente Nosso coração fica triste Nós ficamos apáticos Deixamos de orar Deixamos de ler a Bíblia E ficamos emburrados com Deus Mas eu quero te desafiar Que você ore sem cessar E não esmureça Porque Deus não te deu espírito de medo Nem de covardia Mas te deu espírito de coragem Então levanta a cabeça E marche E profetiza as promessas de Deus Ore sem cessar Porque o Espírito Santo de Deus Que habita em você Te ajuda Te capacita Te habilita Para você vencer Toda e qualquer intempéries E o Senhor fala em Josué 1,9 Não te mandei eu Ser forte Ser corajoso Não temas Não te espante Porque o Senhor está com você Por onde quer que você andar Saiba Saiba Que as tuas escolhas Têm que ser pautadas Na oração Ore antes De tomar qualquer decisão Para que você Não corra atrás Do prejuízo Então eu te encorajo Nesse dia Orai sem cessar E orai sempre E orai sem esmurecer Nós estamos vivendo Um ano muito difícil 2018 Tem sido um ano atribulado Um ano de eleições Um ano de Grande batalha Mas saiba Que Deus Quer dar vitória Para você Para sua família Que você seja O sacerdote A sacerdotisa Da sua casa Leve sua família Aos pés do Senhor Que você se desligue Um pouco Dos entretenimentos Facebook Instagram Tudo aquilo Que tira Atenção Que rouba O tempo de Deus Televisão Vídeo Que você comece A ler a Bíblia Comece a orar As palavras de Deus Comece a profetizar As palavras de Deus Ore sem cessar Que Deus vai trazer vitória Para você Deus vai trazer cura Deus vai trazer salvação Mas a Bíblia fala Que o reino de Deus É tomado com esforço Os que se esforçam É a poder do reino Então Deixa de Olhar para a circunstância Olhar para as pessoas Que te feriram Para de lamber ferida Olhe para o Senhor E prossiga A tua caminhada de fé Olhando para o Senhor Que a justiça virá Deus vai fazer Uma obra de espanto Na sua vida Mas ore sem cessar E ore sem esmorecer Porque o Senhor Está contigo Por onde quer Que você andar Que Deus te abençoe Com essa palavra De exortação E de consolação Para você Nesse dia E aí